O estado do Amazonas viveu dois picos da pandemia do novo coronavírus em menos de um ano No ano passado, logo no início da pandemia, o Amazonas foi notícia internacional por conta da rede hospitalar ter entrado em colapso O comércio teve que ser fechado e as pessoas tiveram que viver em pânico por não poderem trabalhar e se caso fossem infectadas pelo vírus, não iriam ter hospitais, pois eles estavam lotados Os casos e mortes provocadas pela covid-19 diminuíram e o comércio foi reabrindo de forma gradual em junho do ano passado Nesse período que os números diminuíram, a população esperava uma melhoria nos hospitais para poder atender quem estivesse doente Mas todos aqueles problemas não serviram de lição para o poder público Em janeiro deste ano, o estado viveu mais um caos na saúde com hospitais em colapso Mesmo com nove meses após o início da pandemia, o descaso com a saúde continuou e os hospitais não suportaram a demanda de pacientes E mesmo com aviso, no mês de novembro, sobre uma possível falta de oxigênio o produto acabou nos hospitais no dia 14 de janeiro No primeiro mês do ano, o estado bateu todos os recordes de infecções, internações e de mortes Se não fosse o socorro do governo federal e das doações, talvez não tivesse oxigênio para suprir os hospitais O estado melhorou a produção de oxigênio por conta das doações de usinas pelo governo federal e também da iniciativa privada Mas até o momento, o governo do estado não conseguiu comprar nenhuma usina de produção de oxigênio sequer Mas, mesmo assim, surgiu uma possível solução para evitar um novo caos na saúde no estado por conta da covid-19 A vacina Dia 18 de janeiro, a indígena Wanda Ortega foi a primeira pessoa a ser vacinada no estado Até o momento, quase 130 mil pessoas foram imunizadas Porém, por iniciativa do governo federal que enviou as vacinas para o estado Só que muito mais pessoas poderiam ser vacinadas caso o governo do estado tivesse usado a verba de 50 milhões de reais que está destinada para a compra da vacina Para você ter uma ideia, a verba para comprar o imunizante foi aprovada pela Assembleia há mais de 60 dias E no caso das vacinas fossem compradas, 60% da população poderia ser imunizada O deputado Josué Neto comentou a situação na Assembleia Legislativa na última terça-feira 50 milhões de reais comprando a vacina Oxford, da AstraZeneca Nós conseguiríamos atingir, certamente, 60% do povo do Amazonas E naquela semana da segunda quinzena, ali lá pelo dia 14, 16 de dezembro Eu publiquei um breve resumo de quantidade, público-alvo, recursos, número de vacinas Essa casa já disse, lá no dia 16 de dezembro de 2020, que é necessário o governo do estado comprar vacina Só que eu não sei o que acontece com o executivo estadual Que tudo que sai daqui não tem valor Ou não é levado a sério Ou é visto com desdém E aqui eu não estou fazendo críticas pessoais Muito menos atacando o governo do estado Eu estou dizendo um fato real Que está acontecendo há anos Todas as orientações, todas as colocações, todos os encaminhamentos Que saem dessa casa para o bem do Amazonas O governo do estado não vê com bons olhos A vacina é um exemplo, é um fato concreto disso Nós estamos no dia 23 Há 60 dias essa casa disse Está aqui o dinheiro, bora comprar vacina Aí ontem o governo do estado vem com a informação De que agora está se juntando com os outros governadores Para comprar vacina Quer dizer, em 60 dias Quantas e quantas vidas foram ceifadas Quantas e quantas famílias foram dizimadas Com relação ao coronavírus Há mais de dois meses a verba da vacina foi aprovada pela Assembleia E em novembro do ano passado O estado foi avisado sobre a falta de oxigênio Mas, até o momento, não foi adquirida nenhuma usina de oxigênio sequer E também nenhuma vacina Mesmo havendo muito dinheiro nos cofres do governo A uma joia E também tinha komplado E aí E aí E aí E aí Obrigado.